Na quarta-feira o negócio engata, aí dá até a sexta marcha. Aí chega a quinta e já começa a pensar na sexta. Chega na sexta e largou o barco. Largou o barco, rapaz. Como é que é o nome que o cara falou? Como é que é o nome? É o Homem de Maranguape, né? Homem de Maranguape. O... A última mensagem ali, o Reinaldo fez uma pergunta. Por isso que eu quero responder para o Reinaldo. O Reinaldo disse o seguinte. É o Nader mesmo no chat do YouTube ou é fake? Ô, Reinaldo, eu vou te responder no chat, tá bom? Aí você vai saber se sou eu ou não. Já, já eu vou te responder ali. Enquanto você não vai ver minha resposta, que eu vou te responder aqui pelo chat, eu quero convidar você para acompanhar agora a história sobre os arquitetos que projetaram Maringá. Você conhece a história de Maringá? Todo mundo diz, ah, eu nasci em Maringá. 99% não nasceu aqui dos mais velhos, né? Todos são imigrantes como eu. Mas que eu procuro entender a história da cidade. Mas você também procura? Saber a história de como tudo começou, nome das ruas, pessoas, arquitetura? Maringá é histórico de hoje, hein? Vai contar isso para você. É imperdível uma viagem na história de Maringá. Miguel Fernando, conta para a gente. Que Maringá nasceu projetada com grandes diferenciais urbanos, nós já sabemos. Mas é necessário lembrar que, para além dos profissionais que se instalaram por aqui, a cidade também recebeu arquitetos de relevância nacional. Hoje, falaremos sobre alguns destes profissionais que projetaram e executaram obras em Maringá ao longo da década de 1950. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. No início de 1956, dois renomados arquitetos estiveram em Maringá. Rino Leve e Roberto Cerqueira César palestraram para um público que foi composto de autoridades e personalidades do segmento. A ideia daquele encontro era informar os profissionais do setor as tendências das construções da época. Rino Leve e Roberto Cerqueira César, ao lado dos também arquitetos Luiz Roberto Carvalho Franco e Paulo Fragoso, obtiveram a terceira colocação em um projeto que participou do concurso nacional do plano piloto da nova capital federal, que havia sido publicado naquele mesmo ano. A proposta vencedora daquela concorrência foi a de Lúcio Costa, que, ao lado de Oscar Niemeyer, executou a obra de Brasília. Segundo registrou o arquiteto Renato Leão Rego, aquela visita também foi fruto do projeto que os arquitetos estavam desenvolvendo para a agência local do Banco Sul-Americano do Brasil. Por meio de seus escritórios, Levi e Cerqueira César atendiam a demandas da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná e de seus dirigentes. O Banco Sul-Americano do Brasil foi, mais tarde, construído na Avenida Getúlio Vargas, esquina com a Rua Santos Dumont, onde, décadas depois, viria a ser ocupado pela então livraria Bom Livro. Trata-se de uma construção bastante diferenciada, com jardim interno e pavimento térreo. Infelizmente, os registros deste prédio são escassos. Profissionais de relevância internacional também deixaram marcos pela cidade naquela mesma década, como foi o caso de Philippe Lobauer. Nascido na Alemanha, formou-se em arquitetura pela Universidade de Munique, vindo assinar diversos projetos pelo Brasil, como o Otton Palace, em São Paulo. Em nossa cidade, Lobauer foi responsável por quatro concepções que não sobreviveram ao tempo. A loja de materiais de construção ECB, que funcionou na Avenida Getúlio Vargas, o posto de combustíveis de Fiore e Rosseto, na Praça Rocha Pombo, o Hospital Santana, na Rua Luiz Gama, esquina com a Avenida Rio Branco, e a Drogaria Minerva, com lojas e pavimentos, na Avenida Erval. O paulista José Augusto Bellucci talvez tenha sido o arquiteto da época que mais emplacou projetos em Maringá. O escritório de Bellucci foi responsável por toda a concepção do Grande Hotel Maringá, do Terminal de Passageiros do Aeroporto Gastão Vidigal, da Catedral Nossa Senhora da Glória, do Maringa Clube, da urbanização da Praça Napoleão Moreira da Silva, de parte do cemitério municipal e de um teatro que acabou não saindo do papel. O arquiteto e urbanista Ícaro de Castro Melo também cravou o seu nome em Maringá, ao projetar o Country Clube em nossa cidade. Fundado em 1º de janeiro de 1958, com a sua diretoria eleita, constituiu-se uma comissão especial para pleitear a compra de ampla área junto da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Ainda é necessário salientar que a vinda de expoentes arquitetos para Maringá também foi fruto da articulação da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Além da pujança econômica que a cidade vivenciava, a colonizadora patrocinava a presença destes profissionais na região para que viabilizassem diversos projetos. Não à toa, boa parte destes profissionais vieram de São Paulo, cidade onde estava sediado o alto escalão da Companhia. E você, conhecia a história destes arquitetos que passaram por Maringá? Se gostou, curta, comente e compartilhe este vídeo. Toda semana, um novo material sobre o nosso passado, a história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima. E cada dia é mais gostoso acompanhar a história de Maringá contada pelo historiador Miguel Fernando. E eu tenho certeza que, se você não viu, você vai se apaixonar pelas histórias que são contadas. Tem muita coisa legal. Entra no YouTube Maringá Histórica ou coloca na internet MaringáHistórica.com.br Vale a pena e, como diz o Miguel, há história em tudo que vemos. E depois que eu comecei a assistir o Maringá Histórica, eu comecei a perceber isso, tá, Miguel? É impressionante, né? Eu fico pensando, Maringá há 70 anos. Imagine, na Bahia, estados com mais de 500 anos, né? Cidade, Salvador, né? O que não tem história, né? De história por trás disso. Pena que não tem alguém como o Miguel para contar essas histórias. Vamos ter que... Mas, felizmente, nós temos para aprender mais sobre a nossa história. Obrigado, Miguel.